Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos corrigir a nossa primeira atividade da meta 5, tá? Que eu passei pra vocês. Então, vocês tinham três páginas apenas de exercícios e nós vamos conversar sobre elas. Lá na página 35, vocês tinham como escrever um e-mail e algumas atividades sobre. No exercício 1, vocês tinham que classificar essas partes do e-mail, o que cada um significava. Então, tinha que colocar a letra A pra e-mail address, B for subject, C for greeting, D message, E closing statements, NF signature. Lembrando que, o que é a letra A? A é o endereço de e-mail pra quem vai essa mensagem. Então, ele fica aqui como letra A. O letter B é o nosso subject, que é o assunto do e-mail. Então, ele ficaria aqui, ó, tem até o nomezinho dele aqui no cantinho. Então, essa aqui é a letra B. A C ou greeting, que são os nossos cumprimentos. Então, aqui, né, o rei Swellen. O D é a mensagem. Então, ele ficaria como um todo. Então, toda essa parte aqui, ó, ela é a mensagem, certo? E também, aqui na resposta, a letra D. O closing statements é aquela frasezinha que a gente usa pra se despedir. Então, no caso aqui, tem o take care e no e-mail de baixo, o best wishes. E na F, que é signature, que é a assinatura da pessoa que escreveu o e-mail. Então, aqui ficaria a Kim como signature e aqui embaixo como a Sueli, certo? E aí, no exercício 2, vocês tinham que relacionar as expressões que estavam em inglês equivalente com as expressões que nós usamos no português. Então, por exemplo, a A, hi, what's up, ficaria como oi, como vai. Na letra B, lots of love, com muito amor. C, exo, exo, são beijos e abraços. Aqui na D, é a take care, que é pra você se cuidar. Agora, a E e a F poderiam entrar em duas situações. Então, vocês podem colocar invertido ou podem colocar até as mesmas opções que não tem problema. O hello pro olá ou o hi pro oi. Ali tanto faz a opção que você escolheu, tá? Na letra G, best wishes, então, ficaria tudo de bom, quando você deseja tudo de bom pro pessoal. H, dear, que é querido. E aí, best, rewards, que são as saudações quando nós estamos nos despedindo da pessoa, certo? Aí, virando a página, no exercício 3, vocês tinham que organizar essas expressões que foram utilizadas lá na atividade 2, no caso, essas aqui, entre greetings e closing statements, que são as frases que nós utilizamos pra nos despedir. Então, nos greetings ficaria hi, what's up, hello, hello there, hi there e dear. No closing statements, lots of love, xoxo, take care, best wishes and best regards. A partir do exercício 4, vocês teriam que compor um e-mail. Então, aqui, na número 4, vocês tinham que imaginar, tá? Que vocês tinham um e-mail, que vocês iriam escrever pra essa pessoa, se apresentando pra ela, certo? E aí, tinham alguns tópicos que vocês deveriam escolher pra compor esse e-mail lá na número 5, tá? Então, aqui, vocês colocarem um to, o e-mail pra pessoa que você, o endereço de e-mail da pessoa que você iria mandar essa mensagem. Aqui no subject, o assunto do seu e-mail. E aqui, escrever um pouquinho sobre vocês, né? Já que o assunto principal era se apresentar, o que vocês gostam e tudo mais. Então, tinha que usar greeting, tinha que usar o closing statements e a signature, ok? Aqui no exercício 6, vocês tinham que trocar os e-mails com as pessoas, da sala, no caso. Como nós estamos fazendo isso à distância, se vocês quiserem mandar por WhatsApp, por alguém, não tem problema nenhum, ok? E olha só, pra mandar um e-mail, nós temos que clicar no send. E é só isso. Agora, aqui no exercício 8, é pra fechar o nosso capítulo 2. Vocês tinham que marcar na mãozinha verde o que vocês aprenderam nesse capítulo, ou na mãozinha vermelha o que vocês não aprenderam. Era só marcar o X. Então, mais uma vez, são personal answers, ok? São respostas pessoais, ok? Pessoal, era essa a nossa atividade. E eu espero que vocês tenham conseguido realizar. Se tem alguma dúvida, é só me mandar lá na Iônica que eu respondo, ok? Bye bye, see you, take care, polar bear.